Bom, essa é a nossa função, batalha ambiental, né? Batalha frumial, protegendo o cardume de peixe, nessa época do ano de piracema, né? Ritual de acasalamento, então fica muito vulnerável essa captura. E temos que ficar desde manhã, estamos aqui protegendo esse cardume. Provavelmente vai parar a noite, porque é fácil capturar o peixe nessa época. Se você ver, é abundante, muito abundante o número de peixe nessa época. E é muito fácil a sua captura. Vou fazer uma demonstração da facilidade que é nessa época de acasalamento de piracema. Mesmo a facilidade que é, ó, quantidade. Vou fazer a soltura. Novamente. Vai dormir muito grande. Fácil demais. Por esse motivo, temos que ficar aqui, diocituramente, protegendo essa área aqui. Peixe demais, peixe demais. Boa noite. берete um pouco como quente de mim. Não. Não, não. Peixe demais. Boa noite. Boa noite.